A frangueja aqui ó, na buraco da velha tá travado ó, tá pegado ainda ó, na buraco da velha O bicho tá perdido ó, olha pra isso aí ó O bicho tá brigando ali Tá brigando com o peixe ó, na buraco da velha Ó, o bicho tá pedindo linha, o cara tá entrando pra dentro da água E o bicho tá brigando, já vai brigando Nós vamos descendo ó É um peixe grande viu Olha O bicho tá brigando ó Aranguejo É um buraco da velha O bicho tá travado, agarrado ó, o bicho tá puxando, nós já vemos de lá de baixo E puxando ele pra dentro da água E o bicho tá com material bom viu, porque até agora não partiu E é vendo e puxando ó Tá vendo aí E o bicho é grande E tem uma galera aqui também ó, pescando, tá todo mundo vendo Mas ninguém tá indo acompanhar, tá deixando ele trabalhar com o peixe sozinho ó Ele já tá vindo lá da buraco da velha, tá dando linha E o bicho tá arrastando Aí galera ó, vocês que ficam aí Dizendo que aqui na praia não tem peixe grande Olha isso aí ó Olha o tamanho desse peixe aqui Ó Quem pegou aqui foi o caranguejo Você lembra aquele Aquele carinha que pegou aquele charéozão de uns oito quilos lá na praia e buraquinho Ele tirou o maior agora ó Eu vou gravar aqui, é o mesmo procurado Olha aí ó Rapaz aqui tem uns doze quilos tranquilo o caranguejo Tem uns doze quilos tranquilo aí velho Segura o seu peixe aí pra gente registrar Aí ó galera ó Na tainha viva aí ó E aí caranguejo, essa luta aí Rapaz foi boa, pásqueiro Ó pra aí velho Uns quinze minutos que eu trouxe pra fora Ó Que esgrama, meu irmão Esse aqui é o GT, olha como tá escuro Ó pai que beleza Coisa linda, vô velho Aí ó Aí a bombona aí que a gente faz ó Pescaria artesanal Na isca viva Tarrafa ali Aí o tamanho do xarel aí Aqui é xarel amarelo Viu? Conhecido como xarel de posteira Esse aqui é o cerveiro Quando eu falo com vocês que aqui na região tem o xarel, catador É isso aqui ó Só pega na tainha Olha aí Que lindo Ó Ó pai que beleza Viu? Fica à vontade, meu filho Viu? Aí ó Glória a Deus, já saiu um monstro hoje aí Parabéns caranguejo Mais uma vez aí, meu irmão Amém Deus continue abençoando e você matando os big Desculpa, tem que pescar O carro ficar delicado é barril Não é o que?